Bom dia, mais uma vez é uma honra participar dessa edição de janeiro de 2022 do PAPMEM. Eu sou a professora Flávia Landim, do Departamento de Métodos e Estatísticos do Instituto de Matemática da UFRJ. E nessa aula, o título dessa aula é Probabilidade e Simulação de Experimentos, em que eu vou fechar o material do capítulo de probabilidade do livro aberto. O conteúdo dessa aula foi dividido em quatro partes, eu vou fazer uma breve introdução. Em seguida, eu vou falar na Lei dos Grandes Números, que é a teoria por trás das nossas estimativas de probabilidades que vão ser construídas por simulação. Em seguida, a maior parte do tempo, a gente vai gastar com exemplos, nos quais a gente vai ter oportunidade de ver aplicações usando recursos digitais. E, finalmente, vou fechar a aula com possíveis desdobramentos. Ok? Vamos começar. O ensino da matemática na BNCC, voltado para o ensino médio, ele tem um foco na construção de uma visão integrada da matemática aplicada à realidade. As vivências dos estudantes, de alguma forma, são impactadas pelos avanços tecnológicos e outras exigências. A BNCC, ela destaca a importância do uso de tecnologias digitais, tanto para a investigação matemática, como para dar continuidade ao desenvolvimento do pensamento computacional, que a base estimula desde o ensino fundamental. Uma definição que eu tirei da Wikipedia, de pensamento computacional, é a seguinte, processo de pensamento envolvido na formulação de um problema e na expressão da sua solução, de forma que um computador, humano ou máquina, possa efetivamente realizar. No livro aberto, existe um módulo específico, voltado para o ensino médio, de pensamento computacional, que está muito interessante, muito bom. Eu recomendo, para quem ainda não conhece, ir lá, consultar esse módulo. E o professor Leonardo Barrichello, que é o autor desse módulo, lá na introdução, quando ele tem uma conversa com o professor, ele diz o seguinte, que se você já conhece uma linguagem de programação, não deve investir em uma nova, usa aquela que você já conhece. Por outro lado, se você vai investir em alguma linguagem, ele recomenda o uso do portugol. Por que o portugol? Ele cita quatro razões. A primeira delas é que os comandos foram criados todos em português, isso facilita bastante. Ele foi criado, os comandos também foram criados com objetivos didáticos, para facilitar a aprendizagem de programadores iniciantes. Então, lá na tela de interação, ele usa cores diferentes para as palavras, para você declarar variável, comando, enfim. E isso tudo, a gente não precisa se preocupar. O próprio editor já prepara, já usa essas cores especiais para as entradas do programa. Depois, existem muitos materiais que permitem o autoestudo da linguagem na internet. Foi o que eu fiz quando eu dei uma olhada para conhecer, para poder trazer algum exemplo para essa aula. Tem 10 a 12 vídeos no YouTube, de cerca de 10 minutos, cada um explicando esses passos iniciais com o portugol. E, para mim, o mais importante de tudo é que ele pode ser usado de formas diferentes, em ambientes de programação online, acessível a partir de um navegador, num ambiente offline. Foi o modo que eu escolhi para preparar os meus exemplos que eu vou apresentar aqui. Mas o mais importante é em um ambiente que é instalado no celular. Ou seja, hoje a gente lida, muitas vezes, com problemas nas escolas, porque não tem laboratório de informática. Às vezes tem o laboratório, mas os computadores estão todos estragados e com problema. Enfim, na verdade, basta um celular para os alunos no ensino médio darem os seus primeiros passos em programação. Bom, os recursos que eu vou usar na aula são o R, que é o Programa Domínio Público, aí está o endereço para baixar, é uma linguagem orientada a objetos, e o Portugal, que é uma linguagem de programação. De fato, lá no livro aberto, quando a gente escreveu, a gente não usou nenhum desses dois. A gente usou uma planilha e o GeoGebra. No entanto, aqui como a gente vai ter mais tempo para trabalhar, é claro que a gente tem mais recursos usando o R e o Portugal do que usando a planilha eletrônica. Outra coisa, por que eu estou trabalhando com o R e o Portugal? Podia ficar só no R, né? Na verdade, o que eu vou mostrar aqui é que o R para as simulações simples, que a gente vai, dos exemplos que a gente vai trabalhar aqui nessa aula, ele é suficiente, mas na medida em que os programas vão ficando mais pesados, eu vou fazer várias simulações, o R começa a ficar muito lento. Então, a gente vai ter oportunidade de observar, por exemplo, que o Portugal roda muito mais rápido do que o R, numa simulação simples. Então, quando o teu programa, tudo bem, cinco minutos, um minuto, mas quando o teu programa começa a ficar mais pesado, é interessante conhecer uma linguagem de programação para melhorar esse tempo de processamento do seu programa. Terminamos a introdução, agora vamos entrar na segunda parte da aula em que eu vou apresentar a teoria por trás da nossa produção de estimativas. Eu vou começar com a definição de um ensaio de Bernoulli. Um ensaio de Bernoulli é um experimento aleatório para o qual há apenas dois resultados possíveis. E porque tem só dois resultados possíveis, a gente convenciona chamar sucesso e fracasso. Sucesso não é necessariamente algo bom, pode ser uma peça defeituosa, pessoa doente, mas o importante é esse caráter binário. Eu tenho dois resultados possíveis. E com esse caráter binário, o experimento é extremamente simples. A questão da modelagem probabilística é simples, porque conhecendo a probabilidade de ocorrer um sucesso, o complementar, aqui a gente vai usar a anotação P minúsculo para essa probabilidade de sucesso, o 1 menos P é a probabilidade de ocorrer um fracasso. E o modelo fica completamente especificado. Aqui é interessante também dizer que quando a gente apresenta essa definição pela primeira vez, sempre vem logo à nossa mente o quê? A moeda. Por quê? Porque na moeda existem só dois resultados possíveis, cara ou coroa. Mas, de fato, qualquer experimento pode ser enquadrado como um ensaio de Bernoulli, quando o nosso interesse está na ocorrência ou não de um certo evento de interesse. Então, por exemplo, jogar um dado. Ah, não, tem que ser os resultados possíveis. Não, é, pode ser olhado como um ensaio de Bernoulli, se o nosso interesse é na ocorrência ou não de fase 6, na ocorrência ou não de fase-passe. Dando esse caráter binário, ele pode ser pensado como um ensaio de Bernoulli, cuja, no caso, se o meu interesse é fase 6, o dado é honesto, eu teria um ensaio de Bernoulli, cuja probabilidade de sucesso é 1 sexto, e de fracasso é 1 menos 1 sexto, 5 sextos, não ocorrer uma fase 6. Esquematicamente, usando a árvore, é bem simples representar o ensaio de Bernoulli, eu tenho dois resultados possíveis, sucesso com probabilidade p, fracasso com probabilidade 1 menos p. Em geral, a convenção que a gente usa na codificação é atribuir o número 1 para sucesso, o número 0 para fracasso. É interessante, porque fazendo essa codificação, se eu somo, por exemplo, eu estou fazendo a simulação 1 para sucesso, 0 para fracasso, no final eu vou fazer uma simulação de 100 ensaios de Bernoulli, no final eu vou ter uma sequência de 100 zeros e uns, se eu pedir para somar esses números, eu vou ter o total de uns, vai dar o número de sucessos. Então, a soma vai ter um significado, que é o número de sucessos. Agora sim, vamos enunciar, então, essa versão mais simples para a proporção da lei dos grandes números. Então, considere a realização independente de N ensaios de Bernoulli com probabilidade de sucesso p, p é um número entre 0 e 1, e seja k o número de sucessos nesses N ensaios. Então, quando a gente fala realização independente de N ensaios de Bernoulli com probabilidade de sucesso p, o que está por trás disso é que a cada repetição ocorre um sucesso com probabilidade p, um fracasso com probabilidade 1 menos p, certo? Então, é essa a ideia de independência, que a cada repetição a probabilidade de sucesso é sempre p, está certo? Agora sim, vamos enunciar a lei dos grandes números. Ela afirma que, para N suficientemente grande, a proporção observada de sucessos, que vai ser dada por k sobre N, o número total de sucessos sobre o número de repetições, ela se aproxima, de algum modo, do valor de p, a probabilidade de ocorrer um sucesso. Formalmente, a gente tem, para todo Y maior que zero, o limite da probabilidade do nosso erro absoluto de estimação ser maior ou igual que Y, quando N tende para infinito, esse limite é zero. ou, em outras palavras, a probabilidade do erro absoluto de estimação ser maior ou igual que Y, onde Y é um número positivo arbitrariamente pequeno, tende para zero, quando N tende para infinito. Na terminologia da teoria de probabilidades, a gente usa, a gente diz que é uma convergência em probabilidade, na verdade, a gente não vai se preocupar com detalhes teóricos acerca da lei dos grandes números, mas a gente vai procurar ilustrar por meio de situações práticas. No início do capítulo de probabilidade do livro aberto, a gente fala na lei dos grandes números como a base teórica da interpretação frequentista da probabilidade, a gente até, inclusive, apresenta essa figura que mostra a atualização da frequência relativa de caras observada quando a gente joga uma moeda honesta muitas vezes. Então, a gente percebe que rapidamente os valores dessa frequência relativa se aproximam do meio, essa linha tracejada, não dá para ver a figura da pequena, mas essa linha tracejada em preto, na horizontal, exatamente na altura do meio, a gente percebe que esses pontinhos em vermelho são as frequências relativas que vão sendo atualizadas. Rapidamente, a gente percebe essa convergência para a probabilidade teórica da moeda honesta resultar em cara, o meio. De fato, a demonstração da lei dos grandes números para esse caso de proporções, ela é até extremamente simples, usando a desigualdade de Ucheb-Ucheb, mas ela demanda toda uma construção da teoria das probabilidades com a definição de variável aleatória, valor esperado, variância, algumas propriedades. Nessa aula, a gente não vai se preocupar com aspectos da teoria das probabilidades, mas sim com a aplicabilidade da lei dos grandes números para essa produção de estimativas de probabilidades teóricas. Efetivamente, o que está por trás do que a gente vai usar é a lei dos grandes números e que é repetindo muitas vezes de forma independente o ensaio de Bernoulli, cuja a probabilidade de sucesso é P, podemos usar a frequência relativa de sucessos como uma estimativa de P, pois sabemos pela lei dos grandes números que de alguma forma ela converge, ela se aproxima do valor da probabilidade teórica. Então, é isso que a gente vai usar. no século XVII, no século XVIII, primórdio do desenvolvimento da teoria das probabilidades, muito para avaliar probabilidades era feito por meio de simulações físicas do experimento. Mas aqui nessa aula, a gente vai usar os recursos digitais e não as simulações físicas, simulação física, a gente vai usar os recursos digitais para fazer essas simulações usando esses recursos. e o que está por trás dessas simulações são os números pseudo-aleatórios. Então, as linguagens de programação, planilhas, sófres em geral, eles têm uma função interna para geração de números aleatórios. Na verdade, são números pseudo-aleatórios, porque existe um mecanismo determinístico que vai gerando esses números. Aqui a gente não vai entrar em detalhes, também um tema para uma aula, a única coisa que a gente vai pensar é que ele de fato produz esses números com base na nossa, naquelas propriedades, naquele modelo probabilístico que a gente está pensando. Por exemplo, eu quero sortear um número inteiro entre 1 e 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, com probabilidades iguais, pensando no dado honesto. O R tem uma função assim, o Portugal tem uma função assim, todos os aplicativos têm uma função assim, a gente só vai tratar como uma caixa preta. Em geral, o gerador de números aleatórios do R é um bom gerador de números aleatórios. Para quem tiver um pouquinho, quiser se interessar um pouco mais sobre essa questão de números aleatórios, tem um vídeo no YouTube, que o link está indicado aqui, também está no material do aluno, e no próprio capítulo de probabilidades, a gente sugere assistir esse vídeo do YouTube. E agora, então, vamos começar com os nossos exemplos. O primeiro exemplo, o enunciado dele é o seguinte, o que é mais provável? Obter pelo menos uma face 6 ao lançar um dado honesto 4 vezes, ou obter pelo menos um duplo 6 ao lançar um par de dados honestos 24 vezes. Esse exemplo é um exemplo clássico, está em vários livros, inclusive ele está no livro de matemática discreta do próprio Marte, de autoria do professor Paulo César e do professor Morgado. Mas, na verdade, por que esse problema se tornou famoso? Na verdade, ele foi motivo de troca de correspondências entre Chevalier de Merret e Pascal no século XVII, porque eles queriam avaliar qual desses dois eventos era mais provável usando simulações. O problema, o X do problema, nesse exemplo, é que, embora exista um evento cuja probabilidade é superior ao outro, as probabilidades são muito parecidas. Então, por exemplo, por simulação, se eu quero comparar um evento cuja probabilidade de ocorrer é 20% com um evento cuja probabilidade de ocorrer é 70%, por simulação, eu vou perceber isso muito mais rapidamente. Mas, no caso desses dois eventos, eles têm probabilidades muito parecidas e próximas de 50%. Com tudo que a gente construiu na primeira parte do capítulo de probabilidade, a gente pode até, usando a definição clássica de probabilidade, a regra daquela propriedade do evento complementar, fica fácil calcular essas probabilidades hoje, porque eu posso pensar pelo menos um, seis em quatro lançamentos, qual é o complementar? É nenhum, seis. Ora, probabilidade de nenhum, seis, nos quatro lançamentos é fácil, porque é só fazer cinco elevado à quarta, é um número de, eu tenho cinco opções para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, para o quarto, sobre seis elevado à quarta. E assim, a probabilidade de ocorrer pelo menos uma face seis em quatro lançamentos vai ser aproximadamente 0,5177. A mesma ideia eu posso fazer para o B, um menos probabilidade de não ocorrer nenhum duplo seis, ao todo são 36 pares possíveis e em 35 deles não é duplo seis, só tem um que é um duplo seis, como são 24 vezes, eu vou ter um menos 35 sobre 36 elevado a 24. Então, perceba que a diferença é muito pequena, ambas estão próximas de 50%, é uma diferença um pouquinho maior do que 0,02. Então, fazer isso por meio de repetição era muito complicado. E observa que fazer a simulação do experimento B, cada repetição envolve lançar um dado 24 vezes, na verdade, nem precisa lançar as 24 vezes caso ocorra um duplo seis antes do 24º lançamento do par de dados. Mas pode acontecer e um pouquinho mais da metade vai acontecer se não ocorrer um duplo seis, então vou ter que jogar as 24 vezes. Então, observa que é bem pesado fazer isso manualmente. Tá, agora então a gente vai fazer a construção do simulador desses dois experimentos. E eu escolhi usar a função DICE do R porque ela é uma função que tem um parâmetro de representação gráfica do resultado, eu achei que era interessante, ainda mais para trabalhar com estudantes do ensino médio, a gente tem também a função SAMPLE que eu vou apresentar mais no fim da aula, mas eu comecei com a função DICE por conta desse parâmetro de representação da saída, tá certo? Ela tem, antes da gente começar a resolver, antes de usar essa função, é necessário instalar e carregar esse pacote que te indemos, que é bem simples e quando eu estiver interagindo na tela do R eu vou mostrar exatamente os fatos, como instalar e depois como carregar no R Commander para poder usar a função. Mas ela, essa função, ela simula o lançamento de um dado honesto e ela tem esse formato da ICE, aqui eu entro, não preciso botar rows igual a 1, eu posso colocar um número inteiro, ele vai entender que é quantas vezes eu vou jogar, aqui NDAICE, quantos dados eu vou jogar, então, por exemplo, no experimento 1 eu vou jogar 4 vezes um dado, no experimento 2 eu vou jogar 24 vezes dois dados, SIDES igual a 6, é o número de fatos do dado, ela simula um dado honesto, então, todas essas fatos são igualmente prováveis e esse é o valor de forno. Se eu não indicar nenhum terceiro número depois dos dois primeiros, ele vai entender que é o dado convencional dos seis fatos, mas observa que aqui eu posso usar dois, que aí eu poderia simular, por exemplo, o lançamento de uma moeda ou um dado com quantas faces eu quiser, 3, 7, 8, ele vai exatamente produzir resultados considerando todas as faces igualmente prováveis. E aqui está aquele parâmetro de ilustração do resultado, o plot, esse é o default, depois a gente nem precisa escrever no comando, se você não escrever ele vai, não vai representar, para ele representar a saída, aqui eu vou ter que usar T, maiúsculo, true, está certo? Então, eu tenho o número de, basta usar, aqui essas duas são condições, eu vou estar jogando uma vez, dois dados, aqui o dado convencional não é necessário e esse é o parâmetro para ilustrar o resultado. Aqui só, para exemplificar, então, eu pedi, dá esse 4.1, pode, olha lá, aqui ele lançou 4 vezes 1 dado e representou o resultado, então, olha lá, o primeiro resultado foi 6, o segundo 1, depois na linha de baixo eu tenho o terceiro resultado, 5, e o último resultado, 3. Então, nesse exemplo em particular, observa que ocorreu uma face 6 em 4 lança, pelo menos uma, ocorreu uma face 6, está certo? Agora, como é que eu vou usar essa função nos programas de simulação? eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um objeto x que vai receber da ice 4.1, observa que eu não preciso fazer a ilustração desse resultado, ele vai, esse objeto x, isso é importante entender, ele vai ser um objeto matricial, nesse primeiro exemplo aqui, eu vou ter só uma coluna, está certo? Ele usa, nessa função dice, ele vai usando cores para cada dado, como tem, o primeiro dado é sempre o dado vermelho, o segundo é o dado verde, então, como tem só um dado, observa que eu fiz x recebe quatro lançamentos de um dado, depois eu pedi para ele escrever o x, e aqui nessa segunda coluna, eu tenho as saídas, olha, ocorreu 5 no primeiro lançamento, 3 no segundo, 2 no terceiro, 2 no quarto, está certo? Observa que nesse exemplo não ocorreu o evento A, nenhuma face 6, e aí, só para a gente saber como que eu vou usar, manipular isso no programa, então, exatamente, eu sei que o x de 1, 1, que é separado por colchetes, recebeu 5, o x de 2, 1, que é segundo lançamento do primeiro dado, foi 3, terceiro lançamento do primeiro dado, foi 2, e quarto lançamento do primeiro dado, também foi 2. Aqui, só para ilustrar uma particular simulação do evento B, eu pedi para ele lançar 24 vezes um par de dados, e pedi para ele representar graficamente, está aí a representação, ele usou, uma representação com 4 colunas, 6 linhas, 4 colunas, mas a gente conta por linha, então, o primeiro lançamento deu 5, 4, então, se eu quiser o objeto x receber essa função, o x de 1, 1 é 5, e o x de 1, 2 é 4, depois o x de 2, 1 é 6, e o x de 2, 2 é 6 também, então, aqui só para destacar, que nesse exemplo, ocorreu pelo menos um duplo 6 nos 24 lançamentos, está certo? Então, esse é só o pontapé inicial, eu ainda vou entrar na tela do R para mostrar, mas é aqui, só para organizar, os simuladores, todos eles vão ser compostos de 3 partes, inicialização, na inicialização, a gente vai definir todas as variáveis, contador, número de repetições, número de sucesso, controle de sucesso-fracasso, está certo? Na linguagem de programação, quando a gente usar o Portugal, vai ser necessário definir qualquer variável que a gente for usar ao longo do programa, no R não, por exemplo, contadores, auxiliares, I, J, K, esses índices não precisam ser declarados no início, está certo? Mas eu tenho, mas no R também eu vou ter essa parte de inicialização, depois a gente entra em laço de repetição, porque é quando a gente vai fazer todas as simulações e atualizando o número de sucessos, está certo? E finalmente, a gente vai fechar calculando a frequência relativa observada na simulação, está certo? Por meio de um fluxograma, a gente teria algo assim, pensando o N como 10 mil, se eu vou fazer 10 mil simulações, aqui eu tenho a inicialização. Então, eu estou começando com N igual a 1, meu contador de sucessos está zerado, aí eu vou lá, N maior que 10 mil, se sim, acabou, calcula a frequência relativa e escreve o resultado. Se não, eu vou simular o experimento, aí eu vou, ocorreu o sucesso, sim, vou atualizar o número de sucessos. N igual a N mais 1 e verifico se eu já terminei, eu volto para o lado. Se não ocorreu sucesso, eu passo N grande igual a N mais 1 e volto aqui, verifico se terminei ou não, está certo? Então, todos os programas vão ter essa cara. Aqui está, antes de entrar na tela do R, eu vou mostrar o código R para os eventos A e B. Então, a primeira parte é a parte de inicialização. Então, eu estou usando essas letras N, M e D. N vai, para a gente, vai representar o número de repetições. Eu botei aqui, por exemplo, 5 mil. M é o número de lançamentos, então, eu botei 4. E D é o número de dados, eu botei 1. certo que aí é o evento A, que a gente vai observar. Aí, aqui, em todos eles, eu vou ter a necessidade de criar duas variáveis, uma de controle, que vai ser uma variável indicadora, se ocorreu sucesso ou não. Em geral, eu vou usar 0 para fracasso, 1 para sucesso. E sucessos é a nossa variável contadora de sucessos, ou seja, a cada simulação, se controle for igual a 1, eu vou adicionar 1 para sucesso, se não, eu não adiciono. E aqui, é um comando opcional, esse 7.seed, que é, ele fixa a semente do gerador de números aleatórios e que eu optei por usar, porque, por exemplo, os meus exemplos poderão ser reproduzidos por vocês, se vocês usarem exatamente a mesma semente que eu usei. Para mim, didáticos, às vezes, é interessante fixar a semente, mas não é obrigatório, tá? Eu fixei aqui, então, a semente de geração. Em geral, a gente usa um número grande, para que o ciclo seja longo, porque o gerador de números aleatórios tem o ciclo, se você usa um número pequeno, ele começa a se repetir e usar sempre os mesmos números, mais rapidamente. Então, eu quero que o período seja grande, que o período seja grande, a gente usa um número grande. Enfim, terminamos a inicialização, repetição. então, é aquele comando que o for para, né? Essa variável i, que no Portugal tem que declarar, no r não precisa, variando de 1 até n, que é o número total de repetições que a gente já fixado em 5 mil. Interessante escrever o programa assim, porque depois a gente pode variar esses parâmetros aqui e iniciar. Olha lá, o x, o objeto x recebeu DICE e MD, ou seja, simulou o experimento A, jogou 4 vezes um dado. Agora, eu vou ter que verificar se ocorreu nesse sorteio se ocorreu um sucesso. E aí, eu vou pesquisar todos os M lançamentos. Observe que é um dado só. Então, aqui eu só tenho uma coluna. Então, para J variando de 1 a M, se o jésimo lançamento desse dado deu 6, aqui a gente, quando é comparação, verificação, se é igual, a gente usa dois sinais iguais, porque um sinal só nas linguagens de programação é considerado como um comando de atribuição. Está certo? Então, para verificar se é igual, eu não quero atribuir o valor 6 ao seu J de 1, eu quero verificar se ele é igual a 6. Então, a gente usa igual ou igual. Se este J de 1 for igual ou igual a 6, se no jésimo ocorreu 6, então, controle que, lembra, começou 0, vai passar a C1. Está certo? Ele faz a verificação para os M lançamentos. terminou a verificação para os M lançamentos, eu vejo aqui, controle igual a 1. Se sim, sucessos é atualizado, vai receber sucessos mais 1, então, eu estou atualizando o número de sucessos. Antes de voltar para a próxima simulação, lembra de zerar controle. Está certo? Sempre eu começo com controle zerado, ele só vai assumir o valor 1 se ocorrer pelo menos uma fase 6. Ele vai fazer isso às 5 mil vezes. Terminou o laço de repetição, eu dei o nome P chapéu, é muito comum a gente usar realmente P com o acento circunflexo como estimativa de uma proporção, de uma probabilidade teórica, uma proporção, o P chapéu vai receber o número de sucesso e sobre N. Ele calcula a proporção observada de sucessos. É o K sobre N da lei dos grandes números. E aí, aqui é só para ele escrever, para a gente ver a saída. P chapéu, ele escreve a proporção de sucessos. Está certo? Agora, observa que depois de trabalhar com esse programa, para fazer o evento B, para simular o experimento que tem do evento B, é bem simples. Eu vou trocar o M e o D, agora eu tenho 24 lançamentos de um par de dados. Está certo? Eu mantive controle, sucessos e a semente e agora vai mudar, porque agora são dois dados. então, aqui eu tenho dado um e dado dois. Então, para cada um do J lançamento, J variando de um a M, eu vou verificar. No Jésimo lançamento, dado um foi seis, E, esse é o conectivo E, dado dois foi seis, eu realmente não lembrava, no Portugal, a gente vai ver que é muito fácil, porque é exatamente E que a gente vai escrever aqui, eu não lembrava no R qual era esse conectivo do simultâneo, um e outro simultaneamente, mas é só perguntar no Google que rapidamente a gente encontra a resposta. Então, se ocorreu simultaneamente no Jésimo lançamento, dado um foi seis e dado dois foi seis, então, ocorreu um sucesso, vou fazer o controle e receber um. Está certo? Terminei a verificação, né? Então, se controle for um, eu atualizo o sucesso, caso contrário, o sucesso fica estagnado lá naquele patamar e lembra, antes de voltar para o próximo, o controle, a gente zera controle novamente. Está certo? E, então, observa que a gente, na verdade, foram três alterações, tá? Daqui a pouco eu vou interagir na tela do R para mostrar o que eu uso, por exemplo, em geral, eu edito esses programinhas no bloco de notas, copio e colo no R. Tem até, inclusive, comandos para você pedir para o R diretamente carregar, mas eu acho que não é necessário. No material disponibilizado dessa aula, tem um, eu compartilhei um link com esses, todos os códigos que eu usei aqui que eu vou mostrar, vou apresentar aqui na aula. e para fechar, observa que eu fiz aqui, olha, com essa semente, então, por exemplo, se vocês quiserem repetir exatamente essa saída que eu estou apresentando aqui, é só usar a semente que eu usei. Eu pedi aqui, nessa tabelinha aqui, eu coloquei número de repetições, aí a frequência relativa observada do evento A, a frequência relativa observada do evento B, e aqui arredondando para três casos decimais, eu coloquei aquela probabilidade teórica que a gente calculou no início do exemplo, está certo? Observa que com cinco repetições, ambos, a frequência relativa nos dois eventos deu 20% com essa semente. Ih, está errado. Claro que não. Cinco é um número muito pequeno para a gente ter alcançado essa convergência em probabilidade. Aqui é até interessante, aí eu continuei, olha, aumentei 10, 15, ainda está bem afastado dos valores teóricos, 25, aí vamos fazer 250, eu achei interessante que com essa semente, observa que com 250 repetições do experimento associado ao evento A e 250 do experimento associado ao evento B, não foi sensível nessa simulação para detectar a superioridade da probabilidade de A, porque quando você olha as frequências relativas, olha lá, o evento A, a frequência relativa relativa foi 0,508, enquanto a do evento B foi 0,548. Imagina fazer isso à mão, né, com 2.500 repetições, a gente já começa a perceber a superioridade de A em relação a B, né, porque aqui já aparece uma frequência relativa maior em relação a B. Por isso que era motivo de discussão, porque a hora você simulava a frequência relativa do A dava um pouquinho maior que a do B, a hora do B dava um pouquinho maior do que a do A. Afinal, quem tem maior probabilidade? A gente já sabe que é, né, pelo menos um 6, quando a gente joga um dado honesto quatro vezes, mas, é, aqui é interessante destacar que 250 ainda não é suficientemente grande para verificar a superioridade da probabilidade de A em relação a B. E aquilo que eu comentei anteriormente, se a diferença nas probabilidades fosse grande, né, um evento é 30%, o outro evento é 80%, rapidamente a gente detectaria essa diferença, talvez que o 250 não seja pequeno para detectar, mas aqui ainda não foi suficiente. Bom, vamos dar uma olhada no R. Bom, então, eu estou aqui com a tela do R aberta, eu sei que está pequenininho, eu tenho uma opção aqui no menu editar, preferências da interface gráfica, no qual eu posso mudar um pouquinho o tamanho da letra para ficar mais legível, eu mudei tamanho 20. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é mostrar como instalar o pacote TIT em Demos, eu venho aqui em pacotes e peço instalar. Ele vai aparecer uma lista de espelhos repositórios, em geral, escolheu algum aqui, Brasil, por exemplo, Brasil Paraná. Eu vou escolher Brasil Paraná, aí ele vai carregar todos os pacotes disponíveis para instalação. Observa que é muito pacote, mas eles estão organizados em ordem alfabética. Ó, TIT em Demos, eu vou escolher, eu peço para carregar. Como eu já tenho instalado no meu R, eu vou cancelar, não vou pedir para instalar. Depois que a gente instala, é só pedir para carregar, carregar pacotes. observa aqui que no meu R não muda a página, mas aqui está o TIT em Demos. Então, eu vou carregar o TIT em Demos para poder usar a função DICE. Então, olha lá, DICE é exatamente aquele modelinho que a gente usou. As variáveis lógicas, basta colocar a primeira letra, aí aqui está a saída. O primeiro dado 3, o segundo dado 1, terceiro dado 6, quarto dado 5. Aqui eu vou minimizar para aparecer as duas telas simultaneamente. Então, essa é aquela interface gráfica. O DICE, eu posso fazer aquela, uma simulação do segundo experimento. Aqui o gráfico, é só nas janelas, eu tenho aqui a janela de comandos, a janela de gráficos. Então, está aqui a saída desse experimento. Observa que não ocorreu o evento B, eu não estou vendo nenhum duplo 6. Está certo? E agora, eu vou só mostrar como, aqui no bloco de notas, eu coloquei aqueles códigos. então, no primeiro R, exemplo 1A, aqui está aquele código. Eu coloquei a declaração da semente na primeira linha, porque depois a gente pode excluir a semente para variar as estimativas aqui, das frequências relativas. então, rodei, ele produziu, se eu rodar novamente, como está com a semente, ele vai produzir o mesmo valor. Aqui, eu vou pegar agora as linhas sem considerar a semente para ele produzir algumas estimativas variando. para o exemplo B, observa que são poucas as alterações, aqui eu tenho o M24, mas eu vou usar já o código que está pronto, exemplo 1B, abrir, aqui está 5, eu vou botar 2.500 para ficar, ele vai dar aquele 20% contra o C aqui com a mesma semente e agora é sem considerar para produzir, agora eu tirei a semente, a gente produz outras estimativas com 2.500, como a gente percebeu, as probabilidades, as frequências relativas obtidas já são bem mais próximas do valor teórico dessa probabilidade que é 0,4914 aproximadamente, está certo? Então, aqui está só a ilustração desse exemplo 1 usando o R. Ok, agora a gente vai mostrar a interação com o Portugal, então aqui está, o Portugal tem uma tela, um padrão, eu modifiquei um pouquinho as cores do padrão, você quando entra na tela do Portugal offline, ele pergunta se você quer mudar as cores do tema, aqui, olha só, já tem os dois programinhas, um A, um B, que seria o experimento A, o experimento B, e aqui está uma tela, essas, eu não precisei, por exemplo, escolher essas cores, ele já faz no automático, está certo? Então, olha lá, e é a mesma ideia, eu tenho início, que é essa parte aqui, no Portugal tem que definir todas as variáveis, então eu tenho IJ, variáveis auxiliares contadoras, o símbolo de comentário é o barra, barra, inteiro, controle, inteiro, número de repetições, inteiro, X, é o objeto, a variável que vai receber a face do dado, real, fechar pé o sucesso, aqui eu fiz uma pequena gambiarra, eu coloquei sucessos como real e eu vou usar sucessos como 0.0, eu sempre vou somar um, ele nunca vai ser um, ele vai estar sempre com a sua parte decimal 0, mas é porque se você declara como inteiros, quando você faz a divisão sucessos sobre N, ele vai fazer a divisão inteira e vai dar sempre 0, e aí aqui eu fiz uma pequena interação, em vez de estabelecer qual é o número de simulações, eu pedi para para ele ler o número de simulações, e eu usei um pouquinho diferente, enquanto eu li, enquanto a minha variável contadora de simulações, de repetições, por menor ou igual que N, J recebe 1, enquanto J por menor ou igual a 4, que são os lançamentos, X sorteia 1, 6, que é exatamente a função do Portugal, que sorteia um número aleatório entre 1 e 6 com probabilidades iguais, e aí olha lá a verificação, se X igual a 6, controle recebe 1, aí J mais mais, no Portugal, esse mais mais indica, acrescenta uma unidade, terminei a verificação, se controle igual a 1, sucessos mais mais, eu acrescento 1, caso contrário, controle 0, e aqui eu vou aumentar, eu passo o I mais mais, eu vou para a próxima repetição, terminou o laço de repetição, P chapéu, sucesso e sobre N, aí eu peço para escrever a frequência relativa do sucesso, e ele escreve P chapéu, está certo? Aqui um exemplo de saída, você tem, por exemplo, aqui eu indiquei 2.500 repetições, ele dá a frequência relativa de sucessos, obtida, e o tempo de execução. já no experimento B, observa que a gente tem a mesma coisa com aquelas adaptações, eu incluí aqui um Y, XY, valores das faces nos dois dados, aí no programa eu vou ter X sorteia, e Y recebe sorteia, um 6 também, porque é o primeiro dado, o segundo dado, e aqui a verificação, conectivo E, se X é igual a 6, e Y é igual a 6, então porque ocorreu um sucesso. Mas aí você já aproveita os programas. Na verdade, como eu tinha feito primeiro no R, eu aproveitei já o código do R para adaptar aqui para o Portugal. A única coisa que eu não fiz foi trabalhar com a estrutura vetorial do resultado do dado. Observe que eu estou usando X e Y escalares. aí também está aqui um exemplo de tela de saída, eu peço para rodar o número de repetições, ele dá a saída, deu 0.4908 nessa simulação, e o tempo de execução. Então, aqui está a tela do Portugal, que foi baixado para eu trabalhar de modo offline, essa foi a minha opção. como eu estou gravando em dezembro, a gente tem aqui um chapeuzinho do Papai Noel, e os programinhas que eu já escrevi estão aqui, ele vai mesmo fazer, ele mesmo cria essa pastinha, está certo? Mas eu posso pedir aqui abrir arquivo, e ele vai me dar, eu tenho atividade 1A, Portugal, que é o exemplo 1. Eu reparei que no material em PDF, eu não fiz a correção do N, então ele até sublinha, porque eu reparei que estava declarado o N minúsculo, e aqui eu estava botando lei a N maiúsculo, e vocês vão até ver que o próprio Portugal sublinha, mas ele aceitou, mas sublinhou. quando ele sublinhou aqui, isso aqui significa que é uma inconsistência, não que o programa não vai rodar, mas é porque tem algum problema, eu declarei em minúsculo e depois aqui pedi para ler maiúsculo, mas aqui, no programa que eu compartilhei na pasta, e esse que eu estou mostrando aqui, ele já está com essa questão resolvida. Eu sei que a imagem está pequena, porque eu não consegui fazer ela está maior, mesmo quando eu clico aqui, não sei aumentar, mas aqui é importante, olha, aqui nessa tela, a execução do programa passo a passo, e aqui essa sete é para rodar o programa, eu vou pedir para rodar o programa, imediatamente ele pede o número de repetições, e aí está lá, olha, esse é o experimento A, e ele foi rodado em 3.381 milissegundos, 2.500, 2.800, a gente, está vendo, ele conta, o tempo que você interage para entrar com a resposta, ele conta, mas olha como é muito mais rápido que não é, olha, vou botar aqui, 25.000, 3.261, já o, vou pedir para carregar o outro, vou fechar aqui o A, sim, vou abrir o B, já está, ele já está corrigido, com ele, isso vou pedir para rodar, ele tende a demorar um pouquinho mais, porque, olha, 3.662, meu, eu vou entrar, 2.960, vou pedir 25.000, mas aqui eu acho que o mais importante é entender como é muito mais rápido, então quando os nossos programas vão começando a ficar mais pesados, talvez seja interessante escrever tudo numa linguagem de programação. Bom, aqui no exemplo 2, que eu chamei todas as faces, penso o seguinte, eu tenho um dado honesto, eu vou lançar ele M vezes, M tem que ser maior que 5, porque eu quero calcular a probabilidade de que todas as faces tenham ocorrido, então observa que se o M por um número menor é igual a 5, essa probabilidade é 0, porque eu vou ter no máximo 5 faces, está certo? Para que tenham ocorrido as 6 faces, eu tenho que jogar pelo menos 6 vezes o dado, esse é um problema, sim, quando o M é 6, ele é simples de resolver, seja A, o evento, todas as faces ocorreram, pensando que o dado é honesto, para calcular P de A, eu vou ter número de casos, pensando na definição clássica de probabilidade, eu tenho 6 elevado a 6 configurações possíveis para cada um dos 6 dados, agora para que A ocorra, ou seja, todas as faces ocorram, eu tenho 6 possibilidades para o primeiro dado, 5 para o segundo, 4 para o terceiro, vai dar 6 fatorial, o número de casos favoráveis é 6 fatorial, então observa que dá uma probabilidade pequena, aproximadamente 0,0154, e o que a gente vai fazer é ver como que seria o código no R para fazer essa simulação, a gente já vai aproveitar bastante do que foi considerado no exemplo 1, então vocês vão ver aqui, o programa está muito parecido, olha, eu fiz o NMD, N é o número de repetições, M é o número de lançamentos, D é o número de dados, sucessos começa 0, aqui eu pixei novamente a semente, a única diferença aqui, agora, é a nossa condição de sucesso, verificação da condição de sucesso, por quê? Eu tenho que verificar se ocorreram as 6 faces, então o que eu pensei foi o seguinte, a gente cria um vetor com 6 posições nulas, então esse comando matrix 0,6, exatamente, ele atribui ao objeto controle um vetor com 6 posições, todas nulas, então o controle de 1 é 0, até o controle da posição 6, todos estão zerados, e aí eu vou usar a posição 1 de controle, vai ser o meu indicador de ocorrência de face 1, a posição 2 de controle, indicador de ocorrência da face 2, até o 6, está certo? então, quando a gente for fazer a verificação, eu vou ver, ocorreu o face 1, então a posição 1 de controle recebe 1, ocorreu o face 2, a posição 2 recebe 2, no final de fazer essa verificação, observa que, se ocorreram todas as faces, eu vou ter 1 em cada entrada, e portanto, a soma das entradas de controle vai dar 6, se a soma das entradas de controle der um número menor que 6, que vai ser 0 ou 1, por 5, 4, 3, 2 ou 1, significa que não ocorreram esses espaços, está certo? Então, olha lá, laço de repetição, i variando de 1 a n, as repetições, eu vou fazer x recebe, dá esse md, lança m vezes t dados, agora aqui, olha, para j variando de 1 a m, é o número de lançamentos, eu agora vou ter que olhar cada dado, para k variando de 1 a d, que é o dado, j k aqui, é jésimo lançamento do késimo dado, e aqui o que eu fiz, foi usar um ip embutido, eu poderia fazer, se x de kj é 1, controle 1 recebe 1, depois x de j k é igual a 2, controle de 2 recebe 1, só que isso vai levar mais tempo, a sua pesquisa vai levar mais tempo, porque se x j k for igual a 1, controle 1 recebe 1, eu já posso pesquisar o próximo, próximo dado, entendeu? Eu vou fazendo para cada dado, então, aqui o que ele vai fazer, se x j k é 1, controle 1 vai receber 1, se não, se x j k é igual a 2, controle 2 recebe 1, se não, se x, na pior hipótese, quando for 6, é quando ele vai ter que passar por todas as verificações, mas quando for um número menor que 6, ele poupa a quantidade de verificação, quando eu sair dessa pesquisa, controle está atualizado, eu vou verificar se a soma das entradas de controle está dando 6, porque se deu 6, é porque ocorreu um sucesso, aí eu atualizo os sucessos, e antes de voltar para a próxima simulação, eu lembro de zerar a minha variável indicadora de sucesso, controle, recebe esse matrix 0,6, depois da finalização, p chapéu, sucessos sobre n, e escreve p chapéu, aqui é um recorte da tela do R, com esse programa, eu usei uma outra semente, de geração, está certo? Copiei e colei lá na tela do R, e obtive essa saída, a gente já vai fazer essa interação com o R. Nesse exemplo, olha só que interessante, para um número maior de dados, basta mudar o M, o programa já está completamente pronto, é só ir mudando M igual a 7, é claro que aumentando o M no R, o programa vai levar um pouquinho mais de tempo para rodar, mas é só aumentar o M. E aqui nessa tabela 2, tem os resultados que eu obtive, para 10 mil simulações, então eu tenho aqui, olha, a probabilidade, na verdade estimativa, a frequência relativa de sucessos, após 10 mil repetições do experimento, então aqui foi o que eu, as frequências observadas, com aquela semente, e aqui eu coloquei a probabilidade teórica, teórica aproximada para 4 casos decimais, eu sei que aqui na aula, eu fiz para M igual a 6, eu vou deixar como um exercício, calcular essa probabilidade teórica, para 7, 8, 9, 10, está certo? E aqui estão as respostas arredondadas, para 4 casos decimais. Então, o exemplo 2, eu estou com um código aqui, eu vou copiar, colar na tela do R, que é o caso 6 dados, ele é um pouquinho mais lento, mas ele vai produzir lá, a frequência relativa de, vezes em que todas as faças ocorreram, ao lançar 6 vezes um dado. Aí, aquilo que eu comentei, para outros números de lançamentos, foram 8 dados, é só mexer no parâmetro número de lançamentos, não é 8 dados, 8 lançamentos, é só mexer no número de lançamentos, que ele vai produzir as frequências relativas. Então, é bastante simples, observando que ele fica, como já fica mais pesado, é um pouquinho mais lento. A função sample no R, poderia ter sido usada, nos programas, que a gente já apresentou, dos exemplos 1 e 2, ela tem uma vantagem, por exemplo, que ela já está no pacote base do R, então a gente já poderia ter usado ela, mas como eu falei, eu escolhi aquela função da AIS, porque ela tem, aquele parâmetro, de ilustração do resultado, que eu acho que, por exemplo, trabalhar com um estudante do ensino médio, pode ser interessante. Essa função, ela seleciona uma amostra, de tamanho determinado, dos elementos de um conjunto X, podendo ser com reposição, replace igual a true, ou sem reposição, replace igual a falso. O formato, como o DICE, eu tenho sample, X, aqui esse X, é o conjunto de elementos, do qual a gente vai sortear, eu posso pré-definir um objeto X, com seus elementos, e colocar o X aqui, ou, por exemplo, eu vou dar algumas possibilidades, não vou esgotar. Se eu colocar C01, indica que eu vou sortear entre 0 e 1, ou seja, um ensaio de Bernoulli, por exemplo, está certo? Se eu colocar 1, 2 pontos N, indica que eu vou sortear o número inteiro entre 1 e N. Então, por exemplo, se eu colocasse 1, 2 pontos 6, eu estaria sorteando o número inteiro, entre 1, 2, 3, 4, 5, 6. O papel daquela função sorteia, 1,6 do Portugal. Também pode ser um conjunto pré-definido, por exemplo, eu quero formar uma comissão de duas pessoas, a partir de um grupo de 6, e o meu grupo tem Ana, Beto, Carla, Diego, Elisa e Fábio. Eu quero usar os nomes, então eu posso fazer. O meu conjunto X, esse comando Czinho aqui, de concatenação, por exemplo, aqui eu disse, meu conjunto X tem o 0 e o 1. Os elementos são separados por vírgula. Quando eles não são numéricos, a gente tem que colocar entre aspas. Então, eu coloquei lá, meu conjunto X tem seis elementos e eles correspondem a Ana, Beto, Carla, Diego, Elisa e Fábio. Size é o tamanho da amostra, está certo? É o número inteiro de quantos eu vou sortear, está certo? Replace, eu vou indicar uma variável lógica verdadeira, se é com reposição, falso, se é sem reposição. Agora, observa que se a gente, o defo é o falso. Se você usar sem reposição, esse size vai poder ser no máximo o número de elementos de X. Então, por exemplo, se aqui usar sem reposição, o size pode ser no máximo 2, porque eu sorteei 1, entre 0 e 1, sobrou só o outro, está certo? Aqui, no máximo N, aqui, no máximo 6. Se é com reposição, observa que aí sim, a gente está simulando o inside Bernoulli, tem que ser com reposição, porque aí a probabilidade é sempre a mesma, está certo? Probabilidade de ocorrer um sucesso. Caso contrário, o size poderá ser qualquer número natural. agora, agora o vetor PROB, se ele é nulo, ele está indicando que eu vou sortear da população elementos com probabilidades iguais, mas eu posso, por exemplo, se eu quiser simular um ensaio de Bernoulli com probabilidade de sucesso P, eu faço X01, e PROB esse vetor C, 1 menos P, o 1 menos P está associado à probabilidade do 0, P do 1, onde P é esse número entre 0 e 1. Então, olha lá, um exemplo de simulação aqui, olha lá, eu fixei uma semente, e eu estou pedindo X, aqui, em vez de eu dar direto o comando para ele dar a saída, eu fiz X, receber essa amostra, eu vou sortear do conjunto 01, fazer 36 sorteios com reposição, e a probabilidade é 5 sextos 1 sexto, está certo? E aqui está a saída, eu pedi para ele escrever X, observa que aqui eu até poderia contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sucessos, mas se fosse 360, ficaria inviável ficar fazendo essa contagem à mão. A função table X, ela organiza os valores de X e suas frequências, então, olha lá, eu dou table X, ele diz, olha, 0 ocorreu 29 vezes, e 1 ocorreu 7 vezes, e eu posso até escrever, o nosso P chapéu aqui é 7 sobre 36, está certo? Então, vamos para o nosso próximo exemplo, é o uso da função sample, para ilustrar a lei dos grandes números. Então, na verdade, o exemplo é construir um gráfico similar a esse da moeda, que está no início do capítulo de probabilidade, simule o lançamento de um dado honesto 10 mil vezes, e construa um gráfico, ilustrando a frequência relativa de ocorrências da face 6, atualizada a cada repetição. Aqui, o programa vai ser um pouquinho diferente, mas ele vai ter aquelas três partes, início, repetição, fim. Então, no início, fixei uma semente, fixei o número de repetições 10 mil, a probabilidade de sucesso, um sexto, que eu estou pensando o dado honesto, e agora, eu criei também uma variável, que é o freq, frequência relativa, que vai ser um vetor com N posições, o número vai ter 10 mil posições, aqui nesse caso, e todas nulas nessa inicialização. Mas a cada repetição, ele vai atualizar a frequência relativa de sucessos, para depois a gente fazer esse gráfico. Então, eu vou simular N ensaios de Bernoulli, com probabilidade de sucesso P. Então, eu vou fazer X, essa sequência de 10 mil zeros e uns, que eu vou receber na simulação. Então, é o sample C01, N, que é o número de repetições, replay-se igual a true, vetor de probabilidades, 1 menos PP, lembra que o P, a gente já definiu aqui no início. E agora, eu vou ter que atualizar a frequência relativa. Como é que eu vou atualizar a frequência relativa? Como o X é um vetor de zeros e uns, a frequência relativa na iésima simulação, vai ser a soma dos valores no vetor X, da posição 1 até a posição I, dividido por I, que é exatamente o que está sendo feito aqui, sum, X de 1 até I, essa é a sintaxe, está certo? Entre parênteses. Então, eu pedi para ele somar todas as entradas do vetor X, da posição 1 até a posição I. E depois dividir por I, essa é a frequência atualizada. Na última, eu vou ter exatamente os sucessos sobre N, que é o P chapéu da nossa estimativa. Está certo? E aí, as entradas desse vetor é que eu quero fazer o gráfico. O gráfico que a função é a função plot. Então, eu vou pedir frec rel. Como eu estou indicando só um vetor, ele entende que as entradas de frec rel vão estar no eixo Y, não tem nada para o eixo X. Para o eixo X, ele só vai colocar a contagem. Está certo? E aí, tem essa função plot, tem alguns parâmetros, main, entre aspas, é o título do gráfico, Ylin é a variação no eixo Y, eu coloquei de 0 a 1, porque é uma probabilidade, Xlab é um rótulo para o eixo X, Ylab é um rótulo para o eixo Y. E também, no gráfico, eu pedi para ele incluir esse AB line, H igual a P, é linha horizontal, incluir nesse plot uma linha horizontal na altura do P, e o LTY igual a 2 é justamente para a linha, ficar uma linha tracejada. Está certo? E aqui a gente tem a saída, vamos dar uma, vamos interagir um pouquinho, até porque na interação na tela do R, a gente vai ver, vamos pedir para fazer gráfico, por exemplo, botar as últimas mil interações, colocar as 100 primeiras, bom, aqui está o código do exemplo 3, eu vou copiar, colar, colocar na tela do R, o que eu preciso fazer, aqui eu vou aumentar a interface gráfica, o tamanho aqui, para ficar mais legível, e aqui ele produziu, então, a figura. Aqui é interessante observar, que na verdade, com essa semente, a gente está tendendo a superestimar o valor da probabilidade teórica, eu vou pedir agora, usando as setinhas, para cima, para baixo, ele repete os comandos, eu vou pedir para ele fazer o gráfico agora, das mil últimas repetições, então é só pedir, aqui para ele fazer, de 9.001 até 10.001, e eu vou também mudar a variação do eixo Y, porque se a gente deixar de 0 a 1, eles vão aparecer em linha reta, aqui eu vou botar de 0.15 a 0.2, lembra que a probabilidade teórica é 1 sexto, aproximadamente 0,167, vou incluir a linha, olha lá, é isso que eu quis dizer, tendendo a subestimar, então o que eu vou fazer agora, variando as sementes, mostrar que é hora, na verdade em média, a gente está acertando o alvo, mas ele vai ficar variando, então olha lá, eu vou pedir para ele fazer exatamente, esse 9.001, até 10.000, esse gráfico, aqui eu vou colocar um intervalo menor, como é 0,16, eu vou colocar 0,14 até 0,2, 0,18, não, 19, vou botar aqui, então vou fazer, control C, a gente viu que com essa semente, tendeu a superestimar, está superestimando, mas isso não vai acontecer, todas as vezes, agora ficou para baixo, o que eu estou achando interessante, é que em todos os casos aqui, ele não está cruzando a linha do 1,6, que seria o esperado, ele fica perto, mas ora sempre abaixo, ora sempre acima, aqui finalmente, uma situação em que, tem esse cruzamento, nessa aula, a gente viu apenas, como produzir estimativas pontuais, de uma probabilidade, no entanto, uma estimativa precisa ser avaliada, e para isso é necessário, apresentar pelo menos, uma medida de dispersão, associada a ela, é possível fazer isso, usando mais simulações, então por exemplo, em vez de eu fazer, uma simulação daquelas, do exemplo 1, por exemplo, eu poderia fazer 40, então observa, que eu produziria 40, frequências relativas, então uma estimativa mais refinada, poderia ser calcular, uma média, dessas 40 estimativas, e observa, que como eu tenho uma amostra, de 40 estimativas, a partir dessas 40 estimativas, eu posso calcular, uma medida de dispersão, um desvio padrão, dessas estimativas, então é possível, refinar, a estimativa, com mais simulações, entre os objetivos, dos exemplos, que foram apresentados, na aula, eu destaco, o desenvolvimento, do pensamento computacional, o desenvolvimento, de uma simulação particular, de um experimento, ele pode ajudar, a formular, a solução analítica, do problema, então tem, tem um interesse, aqui, às vezes, um problema mais complicado, se a gente for partir, para uma programação, pode dar uma luz, de como resolver analiticamente, ou mesmo, eu estou desconfiada, de uma solução, eu posso usar a simulação, para avaliar, se a minha solução, está correta ou não. Bom, continuando, com, dos dobramentos, aqui a gente pode, usando, resultados, da teoria, das probabilidades, a gente pode, determinar, o número mínimo, de repetições, de modo, que o erro absoluto, de estimação, seja menor, do que um valor, pré-fixado, por exemplo, 1 ou 2%, com uma probabilidade alta, por exemplo, 90 ou 95%. Na verdade, o que a gente está falando aqui, é em margem de erro, em nível de confiança, termos que foram popularizados, com a divulgação, de pesquisas eleitorais, na verdade, a gente pode trabalhar, com estimativas, mais refinadas, e mesmo com, estimativas, por meio, do que a gente chama, em estatística, de intervalos de confiança, usando o teorema central do limite, bom, no problema de Chevalier, de Menret e Pascal, lembra que a diferença entre probabilidades era muito pequena, daí a necessidade de ter, fazer mais repetições, para poder detectar a superioridade de uma probabilidade em relação à outra. a diferença era um pouquinho só maior que 0,012. Então, aqui a gente poderia pensar qual seria o menor tamanho de repetições, número de repetições, de modo que o nosso erro fosse menor do que 1%, com uma confiança de 95%. Usando o teorema central do limite, é possível ver que esse número de repetições é da ordem de 10 mil repetições. Daí, porque era complicado detectar essa superioridade de A, da probabilidade do evento A em relação a B, com simulações físicas, trabalhando com um número de repetições não muito grande. Está certo? Então, são desdobramentos, são ideias para trabalhar futuramente, e com isso aqui eu fecho o material que foi programado para essa aula e lembro que como atividades eu estou recomendando as quatro atividades que estão no final do capítulo Para Saber Mais, do capítulo de probabilidade na sessão Para Saber Mais, que são quatro atividades que envolvem fazer pequenas simulações e não tem a resposta certa, cada um vai ter um resultado diferente conforme a sua simulação, mas a ideia é perceber que as frequências relativas observadas tendem a se aproximar da probabilidade teórica à medida que a gente aumenta a quantidade de repetições nessas simulações. Está certo? Então, eu termino a aula e me despeço por aqui.